Boa noite, a Assembleia Legislativa retoma os trabalhos no plenário 13 de maio. Governador Camilo Santana apresenta mensagem regimental com o balanço das ações de 2021 e prioridades para 2022. Casos positivos de Covid-19 da variante Ômicron começam a perder força em alguns estados. Testes de Covid poderão ser incluídos como despesas médicas na declaração de imposto de renda. O Jornal Assembleia já está no ar. A Assembleia Legislativa retomou os trabalhos nesta quarta-feira no plenário 13 de maio. O presidente da Casa, deputado Evandro Leitão, destacou que neste ano o Legislativo irá continuar com ações voltadas ao enfrentamento à Covid-19. Neste ano, as sessões plenárias da Assembleia Legislativa vão continuar sendo realizadas de forma híbrida, às quartas e quintas-feiras, com acesso ao plenário 13 de maio controlado e respeitando os protocolos de segurança sanitária. Na abertura dos trabalhos legislativos nesta quarta, o presidente da Casa, deputado Evandro Leitão, destacou que a Assembleia vai continuar avançando em ações de combate à pandemia, tanto propondo e votando medidas que reforcem o sistema de saúde, como internamente. Sempre respeitando todos os protocolos que foram definidos pela mesa diretora através do nosso primeiro secretário, deputado Antônio Granja. Hoje mesmo está sendo feito dessa forma. A cada 15 dias nós reavaliamos e sempre respeitando aquilo que o Poder Executivo, onde, juntamente com todo o comitê formado pelos poderes, pela sociedade civil, está sempre avaliando ao longo, semanalmente, está sendo feita essa avaliação. Portanto, nós também aqui, nós replicamos, colocando aqui no nosso sinal. Devido à nova onda de casos do coronavírus com a variante Ômicron, o Parlamento Estadual também terá novos desafios em 2022 para fortalecer o enfrentamento da doença nos municípios. Apesar da quantidade de pessoas que estão sendo contaminadas, é bem mais alto, mas o índice de mortalidade é bem menor. Não quer dizer que é baixo, mas é muito menor. E como nós já estamos no terceiro ano, eu acho que esse vai ser um ano que a gente vai estar trabalhando muito, sempre presencial, principalmente. E até presencial, com mais cuidado. É reforçar mesmo a vacinação e manter os cuidados. Como estamos em um ano eleitoral, os debates sobre a próxima legislatura, bem como a prestação de contas do que foi feito no Legislativo e no Executivo ao longo dos últimos anos, devem ocorrer de forma mais intensa na Casa. Estamos aí no ano eleitoral, com muito trabalho. Já iniciamos aí, nesse período de recesso, fazendo visitas na base, realmente conversando com a população, tentando essa aproximação, apesar da pandemia não ter terminada, a gente está vendo aí que tem que ter todo um cuidado redobrado. E nós estamos aqui com uma missão e com uma perspectiva muito positiva para que esse ano, não só por ser um ano eleitoral, mas para que a gente consiga vários projetos para melhorar a vida dos nossos seares, do Estado de Seara como um todo. Tudo indica que em 2022 nós vamos continuar sob o manto dessa pandemia e certamente os trabalhos da Assembleia vão ser muito prejudicados por conta dela. Infelizmente, nós temos que nos adequar aos protocolos sanitários, não podemos deixar de segui-los. E esses protocolos, eles dizem que tem que haver todas essas restrições. A Assembleia também deverá dar continuidade às ações que aproximam ainda mais o Parlamento da sociedade. Novas edições da Assembleia Itinerante e do projeto Move Ceará, de debates com o setor produtivo cearense, estão previstas para este ano. O deputado Agenor Neto ressalta que esse tipo de iniciativa faz com que mais pessoas possam conhecer o trabalho desenvolvido na Casa do Povo. Eu fico muito feliz de ver e ter visto o presidente Evandro desempenhar esse trabalho tão importante que é levar a Assembleia para mais próximo da população, levar para o interior e levar às ações. Então, foi um ano muito importante, eu não tenho dúvida que esse ano ele irá continuar da mesma forma para que a gente possa ter o fortalecimento do relativo cearense com a representatividade nas localidades, nos distritos, nas cidades, no interior. O governador Camilo Santana participou da abertura dos trabalhos da Casa Legislativa. Camilo Santana apresentou a mensagem regimental com o balanço das ações de 2021 e as prioridades para 2022. O governador ocupou a tribuna para apresentar os investimentos nas áreas social, fiscal, da saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. Na saúde, Camilo Santana destacou os incentivos para o enfrentamento da pandemia. O número de leitos de terapia intensiva e de enfermaria abertos na primeira onda passou de 2.900 para 5.200 na segunda onda. A interiorização na saúde foi um dos grandes destaques do atual governo. 22 policlínicas foram inauguradas, além de unidades hospitalares, como a instalada na região do Vale do Jaguaribe. Com a abertura do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, a aquisição de novas unidades, Sobral, Crato, Itapipoca e Crateus, compramos quatro hospitais nessa pandemia. Além do Hospital Estadual Leonardo da Vinci, lembrando que era um hospital privado, fechado, e hoje um hospital público patrimônio do povo cearense, a inauguração de policlínicas na capital em Nitoriô e o reforço de leitos em outros hospitais estaduais e municipais, reforçamos a chamada regionalização da saúde no Estado. Camilo Santana reforçou a importância da vacinação, ressaltando que o Ceará já conta com mais de 90% da população imunizada. Segundo ele, o governo não tem medido esforços para que todos os cearenses completem o esquema vacinal. Toda a estrutura de governo tem sido empregada para repassar a cada município cearense as vacinas recebidas, via Programa Nacional de Imunização, em até 24 horas após o seu desembarque. Temos colocado aeronaves, helicópteros, toda a estrutura para que a vacina chegue o mais rápido possível à população cearense. O governador agradeceu ainda o empenho da Assembleia Legislativa na aprovação de projetos importantes nesse período de pandemia. Entre eles, a isenção das contas de água e de luz para famílias de baixa renda, o Vale Gás que virou uma política pública permanente e a ampliação do programa Mais Infância. Este período de dificuldades também despertou nossa atenção para com o auxílio mais uma vez desta casa das garantias de continuidade a políticas que fazem a diferença para os que mais precisam. Foi assim, senhor presidente, que o Vale Gás Social, que tinha chegado a 245 mil entregas em 2020, foi ampliado para 491 mil entregas em 2021. Após ter se transformado em política pública permanente aprovado por esta casa, agora serão três reposições anuais para mais de 200 mil famílias representando a economia e capacidade do orçamento doméstico, movimentar a economia e outras áreas. Na mesma linha, o cartão Mais Infância também ganhou o status de lei por esta casa e atingiu a meta de 150 mil famílias beneficiadas. Um aumento de 300% em relação ao ano anterior. O fortalecimento da política econômica e fiscal deixou o Ceará com as contas em dia. 84 mil postos de trabalho foram gerados em 2021. A produção de energia limpa, como a solar, vem crescendo no estado. As exportações pelo porto do Pecém também vêm se destacando. No turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia, houve investimentos na capital e no interior. No fim do ano passado, foi entregue a escola de hotelaria e gastronomia em Fortaleza. Barbalha, na região do Cariri, ganhou um teleférico que vai impulsionar a economia local. Ano passado, investimos arredondando 3,5 bilhões de reais só em investimento público no Ceará. Isso significa projetos na ponta, equipamentos na ponta, serviços à população, mas significa também emprego para as pessoas. Sabe aqui, os senhores deputados e deputadas que são do interior, a importância quando uma obra chega em uma cidade. É empregando ali os trabalhadores, é o operador da máquina, é o fornecimento da alimentação, dos restaurantes que fornecem para os empregados da obra, é a pousada que hospeda o engenheiro ou os coordenadores da obra, é o posto de combustível que fornece o combustível para as máquinas operarem. Então, isso movimenta a economia e essa tem sido uma estratégia importante do Ceará e do governo do Ceará. Para finalizar o balanço das ações, Camilo Santana falou dos investimentos nas estradas do Ceará com mais de 3 mil quilômetros concluídos desde 2015. E, por último, completou falando sobre a política de interiorização das universidades públicas. O governo do Ceará atua nos processos de implantação de novos campos da U.S., da U.S. e da U.S. com um grande investimento em construção e reforma de prédios, concursos em 2022. Aliás, anunciei ontem o maior concurso da história que significa aumentar, deputado Heitor Ferrer, em 50% o número de professores das nossas universidades estaduais aqui do Estado. Segundo pesquisa divulgada pelo Observatório das Metrópoles, a renda média per capita dos mais pobres caiu na Grande Fortaleza. Mas isso não significa que a população mais vulnerável teve ganhos reais. Na verdade, os mais ricos tiveram perdas maiores. O assunto teve repercussão na sessão plenária de hoje. De acordo com o estudo do Observatório das Metrópoles, a capital cearense e as cidades que compõem a região metropolitana de Fortaleza tiveram queda no principal indicador utilizado para medir a distribuição de renda. Em dois anos, o índice passou de 0,629 para 0,621. Mas isso não significa que a parcela mais pobre da população passou a ganhar melhor, e sim que os mais ricos tiveram uma perda mais acentuada na renda. Os 40% mais pobres, os 10% mais ricos e os 50% intermediários tiveram rendimento médio mensal per capita menor entre o terceiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2021. O assunto repercutiu no plenário da Assembleia Legislativa. Para o deputado Carlos Felipe, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Por isso, o desafio de mudar essa realidade é ainda maior. Todo mundo perdeu, tanto o pequeno quanto o grande. Só que o grande perdeu mais. Isso foi, aconteceu com que houvesse um equilíbrio. Eu acho que o grande desafio não é só a correção da desigualdade, mas também a melhoria da condição de vida de toda a sociedade. O Ceará Fortaleza ficou em 10% por segundo. Mas se você pensar em região metropolitana, é melhor, porque o Ceará é um dos piores do Brasil e nós somos o 10% por segundo como capital. Então, a região metropolitana é uma situação diferenciada dentro do Estado. A redução da desigualdade é quase sempre um indicativo de melhoria nas condições econômicas de quem tem menos renda. Mas a pandemia de Covid-19 produziu um fenômeno incomum e afetou todas as camadas sociais. Os mais pobres tiveram uma queda no rendimento médio mensal de 11,64%. A população mais rica teve perda maior, cerca de 21%, e o grupo intermediário 4,55%. Segundo o deputado Acrisio Sena, os dados refletem a falta de um plano econômico para o Brasil. É notório que a ausência de um plano econômico no país que tenha como perspectiva trazer as empresas que quebraram, trazer os micro, trazer a produção no campo, nós só poderíamos estar recepcionando esses resultados do ponto de vista do crescimento da miséria no país. Ainda segundo a pesquisa, no primeiro ano da pandemia, em 2020, quem sentiu imediatamente o efeito da perda de renda foi a população mais vulnerável. Já em 2021, houve uma mudança, porque conforme o mercado de trabalho foi ganhando força, a renda dos mais pobres começou a se recuperar e a dos mais ricos, pelo próprio prolongamento da crise, não acompanhou essa recuperação. O deputado Heitor Ferre chama a atenção para que haja uma política de incentivo à geração de emprego e renda nas camadas mais pobres. Entretanto, segundo ele, a instabilidade política prejudica essa retomada econômica. Quem gera riqueza, quem gera emprego e renda é o empresário, é o comerciante, é o industrial. Esses, eles têm que ter o apoio de governo, na limitação de governo, para que eles possam empreender. E o Brasil tem que ter estabilidade política para que as pessoas venham investir em nosso país, porque, infelizmente, há um temor hoje de fazer investimento no Brasil por conta dessa instabilidade política que nós vivenciamos todos os dias. A Prefeitura de Fortaleza realizou um novo levantamento sobre a população em situação de rua na capital. Um censo realizado pela Prefeitura de Fortaleza aponta que mais de 2.600 pessoas vivem em situação de rua na capital, em comparação com a última pesquisa feita em 2014 houve um crescimento de 53,1% segundo o levantamento a maioria do sexo masculino cerca de 81,5% e com idade entre 31 e 49 anos. A maior concentração fica na Regional 12 que abrange os bairros Centro, Moura Brasil e Praia de Iracema. O estudo revelou ainda que 58,7% dos que estão em situação de rua foram motivados por conflitos familiares e 29,7% por dependência química. Daqui a pouco, os casos positivos de Covid-19 da variante Ômicron começam a perder força em alguns estados. Maternidade escola C-Chateaubriand intensifica o atendimento a jovens grávidas e reforça a colocação de métodos anticoncepcionais de longa duração logo depois do intervalo. Os casos positivos de Covid-19 da variante Ômicron começam a perder força em alguns estados, mas na maioria do país os números seguem em alta. Os primeiros diagnósticos de Ômicron no país começaram a surgir no final de novembro, que lá pra cá os números aumentaram mais de 100%, segundo estatísticas das secretarias estaduais. Dados da Fundação Oswaldo Cruz apontam que a positividade saltou de 3% em dezembro para 37% no levantamento divulgado no dia 24 de janeiro. Em Fortaleza, os primeiros casos foram registrados em dezembro do ano passado, alcançando mais de 3 mil já no início do ano. É uma variante altamente contagiosa, uma variante que se dissemina muito rapidamente e isso ocorreu, sobretudo nas duas, três primeiras semanas de janeiro, onde a gente chegou a um pico de positividade das nossas amostras de 56%, chegando aí a alguns dias a ter mais de 3 mil e 800 casos apenas nos notificados, porque é uma variante também que cursa mais frequentemente com casos leves, embora a gente não deva se despreocupar, mas nós tivemos dias aí de, mesmo com a subnotificação desses casos mais leves, de ter mais de 3 mil e 800 casos, como foi o caso aí, logo depois do dia 14, 15, 16 de janeiro. Os números comprovam potencial de transmissão maior que outras variantes. A variante Ômicron, segundo os pesquisadores, ela tem um maior potencial de transmissibilidade entre as pessoas, consequentemente, muitas pessoas vão acabar adoecendo pela Covid-19, principalmente aqueles que tiverem a variante Ômicron, evidentemente. Nessa semana, vários estados começaram a identificar tendência de estabilidade e até mesmo de queda dos casos, segundo dados do Consórcio Nacional de Imprensa. Em Fortaleza, números divulgados na última segunda-feira apontam a melhora nos indicadores da pandemia na capital. Uma redução que começou desde a segunda quinzena de janeiro. A partir ali do dia 17, 18, 19, 20 de janeiro, começamos a diminuir o número de pacientes com síndrome gripal, tanto no nosso posto de saúde, quanto nas UPAs. Para vocês terem uma ideia, hoje, o número de atendimentos diários das nossas unidades básicas de saúde, do nosso posto de saúde, ele é menos de um terço do que foi no pico aí no meio de janeiro. Nós diminuímos aí do número que foi mais de 3 mil consultas por dia para o número que está em 1.200, 1.300 consultas. E apesar do levantamento positivo, os cuidados devem continuar redobrados. O melhor conselho que eu posso dar é não baixar a guarda, mantenham, mantenham vocês seus cuidados, né? Eu me refiro a isolamento, a lavagem das mãos, uso de máscaras, cuidado com quem já tem o diagnóstico para evitar o contato com aquela pessoa, enfim, compartilhar certos produtos de forma segura. Uma novidade na declaração do Imposto de Renda 2022. Os testes de Covid poderão ser incluídos como despesas médicas. Vejam quais os casos em que os contribuintes têm o direito da dedução na área da saúde. Com o início da entrega da Declaração de Imposto de Renda de 2022, a partir de 1º de março, muitos brasileiros começam a se planejar. Dentre os gastos com saúde no ano passado, os testes de Covid poderão ser incluídos na declaração deste ano. Assim explica o assessor contábil Cláudio Lasso. Os exames que são feitos em laboratórios, hospitais, eles podem ser abatidos do seu Imposto de Renda, desde que você tenha uma comprovação de recibo ou nota fiscal. Aqueles que são feitos pelo convênio, o convênio vai emitir um informe de rendimento, onde você vai pegar esse informe de rendimento e vai declarar esse gasto na sua declaração, tendo a sua dedução. No ano passado, foram entregues dentro do prazo 770 mil declarações de Imposto de Renda aqui no Ceará. O assessor de comunicação da Receita Federal no Ceará, Oswaldo Carvalho, informa quem deve declarar o Imposto de Renda em 2022. Devem entregar esse Imposto de Renda aquelas pessoas que, em 2021, receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Também aquelas pessoas físicas residentes no Brasil que tiveram rendimentos isentos ou rendimentos tributados exclusivamente na fonte em valor superior a R$ 40 mil. Oswaldo Carvalho também fala sobre como os contribuintes poderão deduzir os valores gastos com atendimentos médicos. Ele vai poder declarar os valores pagos a título de despesa médica dele próprio e dos seus dependentes que estão informados na declaração. Por que eu chamo sempre a atenção disso daí? Porque ele pode ter dependentes e esses dependentes podem ter rendimentos que precisam ser declarados e às vezes o melhor para os dois é fazer a declaração separadamente. Então, cada um vai colocar as despesas médicas na sua declaração. O peso salarial dos professores do ensino fundamental no Brasil é o mais baixo entre os 39 países listados em um relatório da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Um levantamento internacional traz dados sobre a situação de estudantes e professores de países membros da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCD. O levantamento revela que o Brasil tem o pior piso salarial para educação entre as 39 nações pesquisadas. Demonstra o total descaso e a falta de compromisso com os profissionais da educação por parte do governo federal. Nós sabemos que em todos os países que se desenvolveram tiveram que investir de forma maciça na educação e na valorização acima de tudo do papel estratégico que cumprem os professores e as professoras para o desenvolvimento de uma nação. O Brasil leva a desvantagem não apenas em relação a países europeus. mas também em nações da América Latina. Para o presidente da APOC, a defasagem salarial dos professores é ainda maior. Precisamos regular a legislação e colocar mais recursos e garantir uma carreira nacional para os professores do Brasil. Pisos diferenciados por formação e também uma carreira nacional. E criar um fundo de equalização para que tanto o piso, a carreira e as estruturas da escola possam ter minimamente as melhores condições que infelizmente ainda não temos principalmente nossos municípios. Em Fortaleza, a prefeitura deverá conceder aumento de 33,24% aos professores conforme reajuste do piso anunciado pelo governo federal. Mas o Brasil precisa e muito aumentar o salário do magistério conforme avalia este doutor em educação. Remunerar bem os professores é uma forma de municiar o país de uma educação de qualidade que vai ajudar o Brasil a superar todos os seus conflitos e ver de onde essa verba vai sair, como ela será paga, se parceladamente ou não, mas negar a pagar esse valor é uma profunda injustiça. Na semana da prevenção à gravidez na adolescência, a maternidade escola Assis-Chateaubriand intensifica o atendimento a jovens grávidas e reforça a colocação de métodos anticoncepcionais de longa duração. A primeira semana de fevereiro foi instituída por lei federal em 2019 como a semana de prevenção da gravidez na adolescência. O objetivo é abordar medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução na incidência da gravidez na adolescência. Em alusão à data, a maternidade escola Assis-Chateaubriand intensifica o atendimento a adolescentes grávidas. A semana foi criada em 2019 com uma lei federal para trabalhar a questão da prevenção de gravidez não planejada, porque nós temos poucos casos, mas menos de 20% das gravidezes que são planejadas pelas adolescentes. Então, a gravidez não planejada é aquela que a adolescente não quer, então são mais de 70% e isso a gente tem que dar direito a essa adolescente a não engravidar se ela não quiser. A maternidade escola é a que mais atende partos de adolescentes no Ceará e é referência no atendimento desde 1987, quando criou o primeiro ambulatório do tipo no país. Em 2021, ocorreram 778 partos em grávidas de 11 a 19 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gravidez na adolescência ocorre quando as jovens têm entre 10 e 20 anos de idade. Em dados mais recentes no Brasil, foram registrados 380.780 nascimentos de filhos de mães adolescentes em 2020. De acordo com o sistema de informações sobre nascidos vivos, em 2020, 17.528 partos foram em meninas. entre 10 e 14 anos e 363.252 em adolescentes de 15 a 19 anos. A gravidez precoce traz riscos para a saúde das meninas, principalmente as mais novas. O risco maior são para aquelas menores de 15 anos que engravidam, mas para todas nós temos o risco maior de anemia, nós temos o risco maior de pressão alta, de partos prematuros e de morte, tanto da mãe como do bebê é maior do que de uma mulher de 20 a 25 anos. A chefe do ambulatório do adolescente da MEAC, Maria Tereza Dias, destaca a importância de métodos anticoncepcionais de longa duração, principalmente para as menores de 16 anos. Nós conseguimos abordar aquela adolescente de uma forma como um todo, analisando vários aspectos da vida dela e tentando encontrar melhor solução. Oferecemos também os LARCs, que são os métodos de longação reversíveis. Hoje em dia, no mundo inteiro, eles são a primeira opção de escolha de contraceptivos para a adolescência. São métodos que não dependem da vontade da adolescente. Uma vez inserido um dia o dispositivo intrauterino ou implante subdérmico, o método vai agir de qualquer forma, independente dela lembrar de tomar, independente de ter dinheiro para comprar ou não. então, hoje, no mundo inteiro, os LARCs são vistos como o melhor método para um adolescente. A adolescente que deseja ser atendida na MEAC para consulta e implantação de contraceptivos precisa, primeiramente, buscar um posto de saúde para ser encaminhada à maternidade com agendamento. O Jornal Assembleia fica por aqui. Mais notícias no primeiro expediente que vai ao ar às oito e meia da manhã antes da sessão plenária. Uma boa noite para você. Tchau, 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 tchau.